Fim do treino aqui ó, 10 quilômetros e 7. Fiz uma rodagem hoje de uma hora leve, né? Correndo com fila Floatmax 2. Esse treino da fila que tem uma pegada mais maximalista. Tá na sua segunda edição e gostei mais que o primeiro. Eu vou falar isso pra vocês nas minhas sensações e primeiras impressões correndo com ele. Então fica ligado aí nesse vídeo, já se inscreve aí no canal. Deixa o seu like aí pra dar uma força pra nós. E agora eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes, informações, as tecnologias. E o que eu acho que mudou e melhorou no fila Floatmax 2. Bora pro vídeo. Então vamos lá, vamos mostrar mais detalhes do fila Floatmax 2, né? E falar também depois sobre as minhas primeiras impressões correndo com ele. Esse aqui é um tênis da fila de máximo amortecimento. Acho que dá pra perceber, eles vêm com essa pegada mais maximalista. Você consegue ver, né? Dá pra ver que tem aqui, ó, tudo é entressola, 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 entressola. E tudo isso daqui deu uma melhorada. A gente vai falar um pouco mais sobre isso dentro da minha percepção, ok? Esse tênis aqui, ele tá com 8 milímetros de drop. Ele tem aqui um cabedal que eles chamam de dual mesh, tá vendo? Ele é bem respirável, tá? Não esquentou no meu pé, não tive nenhum problema, assim, nem de começar a esquentar o pé. Hoje tá talvez um dia um pouco mais frio, mas normalmente a sensação de esquentar o pé muitas vezes é pelo atrito, da meia, com tênis, ou coisas do tipo. Eu não tive nenhum problema em relação a isso. E tem alguns detalhes refletivos. O próprio fila aqui, aqui na frente tem também. Deixa eu ver aqui atrás, ó. Isso é legal pra principalmente quem treina à noite. Aí pra bater o farol do carro e o cara ver você de longe. O que vocês acharam aí do design dele? Eu achei bonito, gosto de cores laranja. Tem outras cores também, vou pedir pro editor colocar aí na tela. Esse lado tem um detalhe diferente aqui, mais colorido. E que talvez até tá dando uma destoada aqui, né? Acho que podia ser todo laranja, não sei se precisava ter esse negócio aqui. Enfim, gostos. A forma dele eu achei uma forma de média pra larga, tá? Esse aqui é número 39 Brasil, porém é o S7,5. E aí quando se associa esse padrão de DR-39 e o S7,5 pra mim, ele acaba ficando justo, mas não me impede de correr. Eu consigo correr tranquilamente. Mas por exemplo, se eu tivesse que fazer um longão de 30k com ele, talvez ia me incomodar lá pro final do treino. Então, quando o BR-39 pra mim é o S8, aí fica legal. Agora quando é o S7,5, aí eu deveria pegar um número maior, que seria o número 40. Porque esse aqui eu recebi da fila pra gente fazer as impressões, então aí eu acabo passando essas informações pra vocês. Se você calça o mesmo número que eu, 39, fique atento a esses detalhes. E tem algumas outras numerações que também acontecem essa mesma situação em relação ao número padrão americano. Então se você calça 39, acho que seria legal você comprar um número maior ou pegar o 40. Porque senão ele acaba pegando um pouquinho aqui na parte aqui da frente, aperta um pouco a unha, isso acaba incomodando um pouquinho enquanto você tá correndo. Mas de resto, não tive nenhum problema de pegar lateral, lado, osso, calcanhar. Foi bem tranquilo, é um tênis super confortável, por sinal. Não precisei fazer nenhuma adaptação nesse sentido. Só com os ajustes do cadarço já consegui deixar ele bem firme, não precisei nem usar o furo extra. O cadarço dele é um cadarço comum, não tem nenhuma elasticidade. Ele vai ter aqui um, dois, três, quatro, cinco furos pra amarração e mais o furo extra. A lingueta dele fica presa aqui pelo cadarço, pelo passador aqui. Internamente ela não fica presa nas laterais do cabedal, tá? A lingueta também tem muito pouco enchimento aqui, ódio de espuma. O colar dele tem bastante espuma, né? Pra dar aqui um conforto ali, abraçando teu tornozelo. A palmilha dele é removível, tá? E tem essa pegada mais furadinha, tá vendo? Isso ajuda na absorção de suor e também deixar o próprio tênis um pouco mais leve. Contra forte dele, hein? Essa parte de cima é mais flexível e tem uma estrutura aqui que te dá mais estabilidade ali pro tornozelo, coisas do tipo. Então, tá vendo? Aqui essa parte de baixo eu não consigo forçar com dobrar, né? Com tanta facilidade como aqui em cima. Sobre a entressola, né? Essa entressola com uma pegada bem maximalista, bem alta, ela teve uma mudança, ó, dá pra ver, ó, a espuma que eles chamam de float. Agora tem um pluszinho aí, ó, um float mais aí, ó, tá? E aqui que entra o que eu acho que melhorou em relação ao primeiro, a primeira versão. A primeira versão, ele era mais firme, chegando a ser um pouco duro, meio seco, assim. Eu até gosto de modelos que tem uma pisada mais firme e tal, mas ela tava meio durona, meio secona quando corria. Essa aqui deu um toque de maciez, ele não chegou a ficar super macio, aquele tênis molengão, tá? De excesso de maciez, apesar de se olhar toda essa entressola aqui, ele não é super macio e que fica meio instável até. Pelo contrário, ele é um tênis até bem estável. E agora ele tem uma pegada aí de maciez que melhorou em relação ao primeiro. Pra mim agora ele ficou melhor em relação ao primeiro, que eu achava muito seco ali a batida, muito dura. Então, se você tinha essa mesma sensação com o primeiro e falava, pô, podia ser um pouquinho mais macio, certamente você vai gostar mais desse segundo. E com isso ele também tem um bom amortecimento. Sobre a questão de retorno de energia, essas coisas, eu não acho que os tênis tenham isso, exceto talvez alguns com placa, que eu já tive alguma sensação, mas o retorno de energia é muito baseado do teu treinamento, de como você faz os seus treinos pra explosão, os seus treinos de intensidade e velocidade. Então, é um tênis com um bom amortecimento, que serve aí tranquilamente pra você fazer suas rodagens, pra você fazer até provas mais longas, num ritmo mais confortável. E treinos mais leves também aí, que não exijam tanta intensidade. Dá pra usar pra treino de tiro? Não dá, você pode usar até que chute, se você quiser. Mas eu acho que ele acaba sendo um tênis mais pesadão, assim, e às vezes nos treinos com mais intensidade você precisa ter uns tênis mais leves, que te ajudam ali a performar melhor e ter um resultado melhor do treinamento. Vamos ver ali a flexibilidade dele? Se você reparar, ele tem até um pouco mais de flexibilidade. O primeiro eu lembro que ele era meio durão, mais firme, mais difícil de você dobrar. Prova que esse aqui tá com uma espuma um pouco mais macia. O solado, ó, bem emborrachado, tá? Tem uma boate que eles chamam aqui de Evergreen. Isso aqui demonstra que tem a possibilidade de uma boa durabilidade. Certamente isso aqui é um tênis que não acabou de lançar, né? Um lançamento de agora, tem muita gente que já deve ter ele. Eu vou pedir ajuda pra vocês, se você já tem o tênis, já tá correndo com ele. Comenta aí, Marcel, rodei 200km com ele. O Marcel já rodei 150, tá inteiro. Marcel, rodei 100km, já desgastou o calcanhar. É importante passar essas informações. Ajuda a gente aqui na construção dos reviews, né? E marca aí, comenta aí o que você tá achando de correr com o Fila Float Max 2. Vamos ver o peso dele? Aqui tá no número 39. Ele está pesando. Tá dando 274 gramas. Não é dos mais leves, mas não foge do peso dos seus similares. Tem essa pegada mais pra você fazer suas rodagens, seus treinos longos. E de um tênis mais estruturado e maximalista também. O preço dele está 699,90 reais, 700 pila. Obviamente não é barato, mas tá longe de ser dos tênis mais caros aí que a gente tem visto no mercado. Pode ser aí, de repente, uma ótima opção pra você. E já vi também ofertas e descontos. Eu sei que a gente tem alguns cupons de descontos em algumas lojas que, às vezes, funcionam pra comprar este modelo. Eu vou deixar aí tudo na descrição, os lugares que tiver mais barato pra você poder comprar e garantir o seu. E se tiver algum cupom de desconto também, coloco lá. É importante também vocês ficarem atentos aos nossos grupos do WhatsApp e Telegram. A gente tem um grupo no WhatsApp e no Telegram. Porque lá, toda vez que sai alguma oferta, a gente já publica na hora. E muitas vezes essas ofertas ficam muito pouco tempo no ar. Então, é importante você estar lá online, que daí já pita no seu celular e fala Opa, o tênis que eu tô querendo comprar, o Fila Flutimax 2. Você já clica no link e aproveita um descontaço, né? Pra economizar, né? Economizar é sempre bom, porque daí você economiza no tênis. Às vezes compra uma inscrição de prova aí, participa mais aí dos eventos que tem. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou manda pra mim lá no meu Instagram, Marcel__HRI. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, esquece de clicar aí no valeu. Você deixa um caixinho aqui, ajuda a nós aqui na firma. E se você já acompanha há muito tempo o canal, você pode se tornar um membro, sócio da firma. Clica aí no botão Seja Membro. E a partir de R$1,99 por mês, cara. O que dá pra comprar com R$1,99? Não dá pra comprar nada. Mas dá pra você ajudar a gente aqui. E esse R$1,99 por mês ajuda bastante a gente na produção dos conteúdos, a cobrir os gastos, às vezes com material, com viagem, com alguma coisa do tipo, que a gente utiliza pra fazer os nossos conteúdos aqui no Mania de Corrida. Não esquece de se inscrever aí no canal e a gente vai ficando por aqui. Valeu!